Muito bom ouvi-los aqui. Eu gostaria de explorá-los mais aqui, mas em função do tempo. Para finalizar aqui essa nossa conversa, gostaria de ouvir de cada um de vocês aí a mensagem final sobre a Páscoa e se tem uma ideia, se tem algum elemento, algum valor que perpassa tanto a Páscoa judaica quanto a Páscoa cristã, que perpassa aí as comemorações no tempo e no espaço ou não. Enfim, façam aí suas considerações finais sobretudo dando ênfase para isso. O Ramon falou de Páscoa, de qualquer jeito. Bom, faço para vocês as considerações finais. Então, aproveito a oportunidade para ratificar novamente a minha alegria de estar aqui com cada um de vocês, com o professor e doutor Emerson, com o professor João, neste momento, tão, eu digo, incomensurável. Pois a Páscoa é justamente isso, né? A celebração do mistério maior da nossa fé cristã, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E cada um de nós não deixe e roube de nós a esperança de acreditar em um Brasil melhor, com essa pandemia, claro, estabilizada. Eu vejo que muitas pessoas mandam mensagem que perderam o sentido da vida por conta, de fato, dessa situação, seja do desemprego, seja até mesmo da perca de um ente querido. E aí, a celebração da Páscoa deve nos fazer ressignificar a nossa história, a nossa existência, enquanto pessoa. e tirar desse mistério que é preciso ter esperança, de não desanimar. Essa imagem do povo que atravessa o mar a pé enxuto é uma imagem muito importante para nós diante desse cenário que a gente está vivendo de caos, seja de ordem sanitária, mas política. é preciso que nós ao olhar a imagem do Cristo que passou pela morte de cruz, perceber que ele traz consigo a paz e a esperança. E isso só será possível quando cada um de nós abrirmos o nosso coração para viver o mistério, não somente celebrar, viver o mistério e testemunhar com a nossa própria vida. Eu creio que essa é a essência da Páscoa. Não celebrar por celebrar, mas trazer esta celebração para a nossa própria vida, ou seja, ressignificar este mistério através do nosso testemunho, da nossa vida. e às vezes a gente fica muito na dimensão ritual, na dimensão fundamentalista, né? Celebrar por celebrar. Mas a atitude maior que a Páscoa nos ensina finalizando é um verbo que deve ser verbalizado em nossas ações, que é o verbo amar e doar. E surge daí a fraternidade, a paz. Muito obrigado. Feliz Páscoa a todos. Obrigado, Ramon. Professor Emerson. Muito bem. Há uma passagem da Páscoa judaica, A Noite dos Pães Ásimos, A Noite dos Pães Amarmos. É esta noite que estamos vivendo. Eu não consigo imaginar o tamanho da dor das famílias brasileiras que hoje, e já há um ano, vem perdendo seus dentes mais queridos. Pais, mães, primos, primas, tios amados e queridos, gente que até arrima de família, sustenta tudo. E é uma imensa dor, uma imensa noite que estão atravessando. E essa noite que atravessa, esta imensa dor, ela muitas vezes vai exigir um luto pela vida toda. muitos não vão conseguir fazer esse luto. Alguns vão. Mas eu quero trazer a ideia de que isso que está acontecendo, essa noite escura política, ela não é natural e não é a vontade de Deus. Mas ela pode ser mudada para a nossa consciência. Ela pode ser mudada se, como povo de Deus, nos colocarmos em marcha. E aí, eu lembro do preâmbulo da Constituição da República dos Estados Unidos. We the people. Nós, o povo. E digo, assim fizeram os judeus. Olharam para Faraó. Faraó, não mais. Basta. Precisamos olhar para esses poderes de cima, especialmente daquele que vem de lá, da fusão entre o vírus e a presidência. Eu omito de falar o nome. Daquele mal que não pode ser falado. Se olharmos para ela e dizer basta, basta da dor, basta da morte, porque nós queremos cantar a vitória. Chorar os nossos mortos temos direito, porque também a Páscoa é a passagem desta morte, desta treva para uma situação de redenção, de transformação. Nesse sentido, cristão judaico. Em outras culturas será diferente, obviamente. Em outras religiões também. porque não haverá a mesma comparação. Mas eu quero deixar essa mensagem e dizer é possível, sim. Chore o quanto tiver que chorar. Assente-se às margens do rio pedra, como diz o Salmo. Assenta-te às margens e chora. Chora os teus mortos. Choremos os mortos brasileiros e os nossos irmãos e irmãs brasileiras mortos de maneira fascínora, intencional. Segundo os estudos de antropólogos, sociólogos, estudiosos da saúde pública, desdeventura o nome, procurem o relatório que ela produziu. Porque este é o faraó. Esta é a opressão. Estamos nesse sentido sobre a opressão de um faraó em plena democracia, paradoxal. O faraó era um poder absoluto, mas faraó aqui no sentido figurado. E, sim, buscaremos essa liberdade desta irresponsabilidade. Buscaremos a liberdade dessa liberdade irresponsável. Porque não é liberdade. É essa liberdade que diz que não posso usar máscara, que não tenho que tomar vacina. Isto não é liberdade. Isto não é liberdade. Isto é irresponsabilidade com o cuidado coletivo, com a saúde coletiva. É a afirmação de um narcisismo, de uma cultura narcísica, que é o que o Papa Francisco vem pedindo, vem apontando. É preciso superar esse narcisismo, esta anomia irresponsável colocada pelo neoliberalismo e acentuada por este governo político. Que cantemos e digamos, olhando nos olhos desse faraó e dessa corte do faraó, de toda a corte do faraó, que eu não vou precisar colocar o nome, basta, basta, basta. Bom, diante dessas mensagens tão instigantes, provocativas, instigantes de vocês dois, só tenho a agradecê-los aqui pela estradinha no meu canal. Meu muito obrigado. Espero contar aqui com vocês em outras ocasiões. Meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Deixe o seu like nesse vídeo, comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, faça com que ele chegue ao máximo de pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Meu abraço, nos veremos no nosso próximo vídeo. Tchau.